Saiu hoje no Diário Oficial da União a portaria de número 916, dia 11 de agosto de 2021, referente ao funcionamento de modo presencial das agências do INSS em todo o país, certo? Portaria de número 916, dia 11 de agosto de 2021, cria o serviço Supervisão das APS, retorno gradual e seguro. Trata-se do retorno dos servidores que irão trabalhar de forma presencial para o atendimento nessas agências de forma presencial, certo? E também aí dos peritos que irão fazer perícia dentro das agências do INSS, certo? Bom, estabelece diretrizes para realização do ciclo de supervisão para acompanhar, monitorar o retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas agências da Previdência Social de todo o país, certo? O que acontece? Cria esse serviço de supervisão das APS, o retorno gradual, o código 14615, do tipo de tarefa para possibilitar o acompanhamento, monitoramento dos impactos relacionados ao retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Isso começa a partir do dia 1º de outubro e vai até o dia 30 de outubro, né? O segundo ciclo, 1º de novembro a 30 de novembro, certo? Durante 30 dias, um servidor especializado vai acompanhar aí o impacto desse retorno presencial, certo? Então, todos os dias, há uma supervisão do trabalho diário, certo? Se houver qualquer alteração, se houver qualquer necessidade de suspender esses atendimentos, essa supervisão vai fazer aí essas anotações, essas avaliações a cada final do ciclo, certo? No artigo 4, diz que essas supervisões nas agências quanto ao retorno gradual e seguro do atendimento presencial serão realizadas bimestralmente e enquanto perdurarem as condições de enfrentamento da pandemia e do Covid-19, certo? O primeiro ciclo dessas supervisões no formato estabelecido por esta portaria dá-se início no dia 1º de outubro de 2021 e termina no dia 31 de outubro de 2021. Cada ciclo, o servidor responsável terá o prazo de 30 dias para realizar essas supervisões, né? O servidor responsável pela supervisão deverá criar a tarefa, abro aspas, supervisão das agências, retorno gradual e seguro, fecho aspas, junto ao JET para cada agência supervisionada, certo? Também será anexada as imagens referentes a essa supervisão realizada nos anexos desta agência, certo? No artigo 6, essas supervisões deverão acontecer durante o horário de atendimento definido pela portaria 1.153 do dia 12 de novembro de 2020 com o objetivo de verificar o fluxo e procedimentos realizados. Os servidores responsáveis pela supervisão serão submetidos ao mesmo protocolo de segurança estabelecido para os servidores e segurados em atendimento nas agências, certo? Então, entra em vigor, a partir de hoje, esta portaria que passa a entrar em vigor, na realidade, no dia 1º de setembro de 2021. Fica revogado o ofício 6, circular, número 2 de 2021, certo? Do dia 29 de janeiro de 2021 e o artigo 10 desta portaria entra em vigor a partir do dia 1º de setembro de 2021. Também está aí o novo programa de revisão de segurança para os trabalhos feitos nas agências em todo o país referente ao atendimento presencial, tá bom? Então, vamos aguardar aí que tudo dê certo em nome de Jesus e que as pessoas que vão buscar informações, atendimentos e serviços tenham aí segurança de fato em torno das agências do INSS, tá bom? Um grande abraço e até lá!